os dois só comigo começando mais um vídeo diretamente Mansão Love Funk hello people para quem me conhece eu sou Lidda e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal da Mansão Love Funk certo deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho para ter mais vídeos como esse no canal da Mansão Love Funk funk certo e no vídeo de hoje é o que o fernandinho ea ruiva os dois também brigado certo eu não gosto de ver brigaria na casa confusão certo comenta em baixo a melhor parte do vídeo de começar o vídeo também falo isso mas tu fala agora certo quanto isso família o que vos para vocês o fernandinho a ruiva até tava tendo um caso ali no começo para quem não acompanha o canal da moção específica que está na descrição corre lá certo também se inscreve lá para dar essa força vamos rumo a um milhão esse ano aqui do canal da moção o funk então volta aqui para o assunto do vídeo o fernandinho ea viva também brigado porque a rua tem pegado o outro e fernandinho tinha gostado certo na frente dele dado um beijinho em outro isso é que rolou na casa também então a ruiva quer ficar com fernandinho mas fernandinho quem mais então tem porque a brilhante ideia no canal da moção o funk mostrar isso pra vocês que tentar os dois aqui no estúdio do amor para ver o que vai acontecer da ruiva e eles são os dois certo não vou chamar eles daqui a pouco volto a Oh, oi, oi, oi! Vem cá por favor. Vem cá por favor. Vem cá. Vem cá ali, pô. Vem cá ali. Vem cá ali. Vem cá ali. Tem carro não? Olha, já abriu o carro, e tem que ser? Fizer aqui no escudo aqui, por favor. Quer dizer aí? É, tá? Ah não, vai abrir, 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 abre! Caramba, Luísa. Você sabia que ele estava gravando, ele não falou nada. O que foi? O que foi que eu tava lá que tava, né? Sobre? Sobre aí, gente. Não, mas já era Zona Bola já era Para A gente tá falando sobre se resolver E tipo Eu vi como pessoas maduras Que a gente não der certo mais, entendeu? É isso A amizade Entendeu? Eu acho que não tá sendo legal Nem da minha partinha da sua E eu fiquei chateada Não, mas também eu fiquei chateada do que você fez Mas você também fez, Fernanda Mas você também fez, cara E você tá errada Não adianta você querer jogar seu albel pra mim Que você também tá errada Eu sei disso Mas o problema é que você Parece que o meu erro É muito diferente do seu E na verdade não Não, mas é porque o que você fez Você podia ter evitado, não podia? Você também não podia? Você brinca, mas eu brinquei Você já fez sério O que foi assim, tão tipo de absurdo Porque você deu beijo nele e ainda foi de tudo Eu não dei um beijo nele Eu não dei um beijo nele Eu dei um beijo nele Eu ainda fiquei sendo zoada Foi um conteúdo Não, lógico que não Foi só um conteúdo Não, mas tá errado Não adianta você querer Falar que tá certo Que tá errado Você, você quer tirar toda a sua culpa E quer jogar só pra cima de mim Não É isso que você tá fazendo É isso que você faz Você quer se pagar de santo a todo momento E não é assim Tá bom, mas quem tá mais no erro? Nós dois Mas quem foi que desrespeitou? Porque eu não beijei ninguém nessa santa Eu dei um telinho Mas deu E eu dei um telinho Você viu Com seus olhos E o que eu não vi Mas você não viu E o que eu não vi Mas você não viu E eu fiquei fora uma semana É o que estão falando pra você E você tá acreditando Tá entendendo? Mas se eu falar que é mentira Você tem que acreditar em mim De qualquer forma Não do que estão falando, entendeu? Mas Eu não sei Por que que você fez isso comigo? Por que que você fez isso comigo? Por que que você fez isso comigo? É uma situação Vamos ser sinceros É uma situação muito complicada Mas 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 quem errou mais foi você Não querendo tirar o agulho da reta Que eu também errei Mas quem errou mais foi você Mas você errou mais Eu sei, eu errei Eu sou homem de assumir Mas você Errou também Foi eu ser livre Mas deu? Foi eu ser livre Mas deu? Foi isso Mas deu? Mas você não deu? Foi eu ser livre Não teve nada Nada Totalmente Mas cedeu Foi na frente Tipo da câmera E foi tipo Só um conteúdo Não teve nada Não, não, não Sabe o que seria pior? Sabe o que seria pior? Para Sabe o que seria pior? Não, não Para Sabe o que seria pior? Eu fazer E ainda mentir pra você Sim Mas você fez na minha frente Mas você não faz nem Era um conteúdo É só isso Você não poderia ter É só isso A gente trabalha com isso Era só um conteúdo Entendeu? Era só pra te fazer Ciúmes ali no momento Só isso Olha o tanto de coisas boas Que eu venho tentando fazer Pra você Tipo Você sempre só vem E joga na minha cara Você só vem E tipo Ai, eu nem ligo Pro que ela tá fazendo Você é doido Se for ruim comigo Se for ruim comigo também Ou se for ruim com você Não tem o que fazer Mas eu te pedi desculpa Várias vezes Não É Sei lá Eu não sei Não sei se você sabe O que você fez Você fez também Eu fiquei tipo Eu tinha dito Não, mas Isso aqui não tem Fão pra você Mano O que você fez Você fez na minha frente Pra querer me convocar Eu só fiz Foi na mula Foi na gravação Que eu fiz tudo Que aquilo que você Depois que foi de gravação Era eu parei Com a brincadeira Agora Não Foi tipo Uma pessoa que me mexeu Porque eu não Eu não sei Tipo Da maldade do coração dela Entendeu? Eu não sei Da maldade do coração De outras pessoas Sim Eu não sei O que as outras pessoas Eu não sei O que as outras querem Eu sei Eu sei de mim Entendeu? Eu sei do meu interior Eu não sei O que passa na sua cabeça Você nunca me fala nada Então eu nunca sei de nada Meu irmão Eu falei que eu ia você Então E aí eu te pedi desculpa Várias vezes Eu vou te pedir desculpa De novo Não, mas Não, mas Tem que ser lá Tem que esperar Tem que esperar Que eu sou muito orgulhoso Entendeu? Você tem que entender Minha parte também Que eu sou orgulhoso E aí você nunca vai me pedir desculpa Lógico que eu vou Mas para não Você espera eu aceitar A ideia, né? Aí A sua ideia A sua ideia É você Bora, vai, Karine Para, para Não, mas deixa eu sair daqui É você que coloca na sua cabeça Como se eu tivesse Deu algum chip em você Mas foi Vai ser de um beijo na minha frente Não tinha necessidade De você ter feito aquilo Qual foi a necessidade De pegar aí? Deu um beijo na minha frente Mas deu Pegada, você já fez isso com o outro Com ele, né? Mas você viu Seu vá, você Então fez isso na minha foto Não Não, nem nas suas costas É difícil É tipo É difícil Só isso Mas eu tô cansada Gente O que tá acontecendo Eu sei lá Eu não sei o que dizer Espera não Porque eu não vou estar no erro Mas o que tá mais ainda É você Eu vou tirar da minha cabeça Você só quer jogar Depois que me deram da minha cabeça Não sai mais É o que eu tô falando É isso Porque eu e você errou Mas você foi aqui Porque eu não beijei ninguém Na sua frente Eu só brinquei com você Eu errei mais Porque eu simplesmente Dei um selinho assim Um selinho idiota Que não significou nada Pra mim Nada pra mim significou Desculpa Pra você não significou Pra mim significou Porque você quer Você deu um beijo Na minha frente Eu ia te pedir desculpa Mas você tem noção Disso Do que você fez Eu ia te pedir desculpa Por isso Quantas vezes Você vai estar jogando Na minha cara E fazendo Com que eu me sinta culpada Disso E eu fiquei Sabe Não Também sou culpado Claro que é Eu também rio Só que foi na brincadeira Eu também peço desculpa Eu fui só na brincadeira Obrigada por ter pedido desculpa Depois de me ouvir lá De uma vez Tá A minha mãe tá coçando Desculpa Sério Eu não queria que a gente Ficasse assim Obrigado Eu vou ser chato Eu relato Eu sou chato? Não Eu só gosto de Do certo Se você errou Tem que conversar Já era Eu também não saí como besta Entendeu? Por causa dessa Bora carinho Já conversamos já Fizemos Eu também Eu também Eu também Não 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 Ainda não Calma Eu sou orguloso Ei Smith Pronto Deu um abraço aqui agora E conversamos Como é que estão os dois aí? Agora ela vai andando Agora andando Não é se tratando Ó o Rui Você sabe o que você falou? Falei pra ela assim Smith Vai te acelerar Falei pra ela assim Ela fez desculpa pra mim A gente desculpa pra ela Tá ligado? Só que pode sair Eu vou conversar com ele Ok Ah, fala aí Só que Ela fez desculpa Eu sou orgulhoso Tá ligado? Ela fez desculpa pra mim E ele tá na balança A gente vai ver Vai ser daqui pra frente O que você achou? Como foi essa coisa aqui? Você acha que foi uma coisa positiva? Deu? A gente precisava conversar, né? Acho que foi bom Deu pra sair alguma coisa assim? Foi, deixa eu sair agora, né? Deu pra sair alguma coisa? Deu pra sair alguma coisa? Deu pra sair alguma coisa? Deu pra sair algum ar-condicionado? Agora você já pode apoiar ele É Talvez o pessoal de casa possa falar Rapaziada, você de casa aí O que você acha? Que ele tem ou não que apoiar ali? Dá uma lenda pra trás Dá uma lenda pra trás ali Dá uma lenda pra trás ali, ó Xiii, dá um sorrisinho É isso, começou agora Ah Tá gravando ali A câmera escondida A câmera escondida O que você colocou essa câmera aí? Escondida ali atrás, meu filho Eu já puxei o vídeo Com a câmera escondida Pra ninguém ver Isso aqui, família É estratégia, amigo Isso aqui é muito agente, meu Isso aqui foi Nossa, foi muito Mas tá bom, né? Pessoal de casa Comenta aí de casa O que você achou Certo dos dois aí Comenta aí o que você acha Quem tá certo, quem tá errado Primeiro eu tô do lado do Fernandinho Vamos falar Desde o começo do vídeo E vocês? Não, vocês têm que ficar do meu lado, ó O Fernandinho já assistiu O Chico, mas você tem que ficar Já, Fernandinho? Não Por que não? Ele conversou É Não desculpa ela não, Fernandinho Não desculpa não Mas fiquem do meu lado Não desculpa não Por quê? O público vai dizer, né? É, o público decide Desculpa ou não desculpa? Não desculpa 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 Comente aí Família, esse foi mais um vídeo Diretamente Mas foi Ahmadı Busou Música Passa conservatives Oh Oh Música